E aí pessoal, bem-vindo ao canal, mais um jogo aí do AC4, Assassin's Creed, eu tô morrendo de sono. Cadê o bro? Cadê o bro? Lá em cima. Tá junto, né? Fica junto, que é a pontuação maior. Tô vendo nada, né? Pô, beleza! Bora! Pô, beleza! 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 . 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 Ah não deu. Faz com venerinho. Ah seu vagabundo. Nem vi ele. O cara quer que me bosta velho, o cara do meu time, ai cara, vou entrar no leilão, matar por 100 pontos tem graça. Caraca, tem gente que todo jogador que sabe jogar mano, vamos ver Nelinho, vamos correr. Ah, olha o jogo, olha o século do jogo que se tornou assim. Nossa, aperta o botão, não vai mano, tá louco. Ah, o cara corre né. Nossa, esse jogo tá feio hein, não tem feito não. Ixi, o lendário saiu velho, caiu né, perdeu o rank mano, certeza. Quando cai assim é de foda. Atenção. Atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.